Irmão, eu queria começar o nosso bate-papo hoje fazendo o seguinte. Eu cheguei esses dias em casa pra minha refeição e você abriu uma live, eu tô dentro, né? Porque é oportunidade sempre, oportunidade de aprendizado. E você tava numa live com mais três especialistas em treinamento. Ah, tá bom. Você tava com o... Belmiro de Sales. Com o de Sales, que eu sou fã. Charles Lopes. Charles Lopes eu não conhecia. Ah, o Charlie. Eu tive a oportunidade de conhecer ele. E gostei muito dele porque ele é bem porra louca, velho. Achei ele muito... Fala palavrão pra caramba, desbocado. É, pangaré. É, eu curti o cara, tipo, entendeu? Pra caramba. E muito bom. Ele é sensacional. Ele tava dando um show. Quando eu cheguei era ele que tava falando. Da cozinha da casa dele, parecia. Exatamente. E o Jonato Prestes, porra, que é meu amigo, sou fã pra caramba. Cara, e vocês estavam falando muito sobre hipertrofia. Sim. E é interessante que na divisão ali de conteúdo que vocês estavam falando, vocês estavam falando sobre a necessidade da extensão, da contração da fibra, de ela se esticar, apresentar alguns estudos, tudo tal. Resumidamente falando, o que vocês abordaram ali pra galera que perdeu essa live que eu achei bem interessante, cara? Resumindo a live, é o que? O que são os sinais que favorecem você ter hipertrofia. Então, primeiro lugar, qual é a ordem de prioridade, Renato? Primeiro lugar, execução. Segundo lugar, carga. Terceiro, número de repetições. E final, variações. Segunda coisa. Isso é uma escala de prioridade. É uma escala de prioridade. Se você não tem uma boa execução, não adianta por carga. Se você não faz com uma carga razoável, não adianta por repetição. Vai fazer 40 repetições com um cotonete. Cara, aquilo não vai fazer uma... Não vai ser um esforço. E quantas vezes você e eu, a gente já viu na academia, a pessoa pegar um peso que ela... Pega porque é conveniente e ela tá fazendo assim... Ai, era só 15. Isso eu já cansei de ver, cara. Então, ah, não, eu não quero pegar muito. A regra da extensora. O cara fica na extensora digitando no celular. Cara, eu já vi isso também. E eu falei, não é possível, cara. Como que a pessoa consegue? E assim, se você caminhar de trás pra frente, então, não adianta fazer repetição. Se não tem carga, não adianta por carga se você não tem execução boa. E realmente, todo mundo olha um sujeito fazendo aquele leg press hiper pesado, mas que faz aquele movimento que não são 10 graus. Aquele leg press ou luz. E acabou. E todo mundo percebe que aquilo não é uma coisa produtiva. Eu não vejo um cara gigantesco fazer aquilo. Pelo contrário, os caras grandes, eles chamam a atenção pra execução e não pra carga. Eventualmente, a gente olha um cara grande fazendo com muito peso, mas você percebe que aquilo é trabalho de anos, né, Renato? E lá na live, vocês falaram sobre parcial. Falamos também. Então, por exemplo, uma coisa é o cara fazer 10, 15 movimentos com amplitude correta e finalizar com esse soquinho. Mas peraí, cara. Exato. Ali tem uma estratégia envolvida. Exato. Ele já chegou no limite e o que ele tá fazendo ali é muito mais um trabalho isométrico, um trabalho que vai trabalhar, de repente, ali vasto medial, alguma coisa mais na porção distal do músculo do que propriamente o músculo inteiro, que é aonde ele conseguiu trabalhar com uma amplitude correta. É, o que eles comentaram lá... Vocês falaram sobre parciais lá, foi bem legal, cara. Tanto que o Jonato Belmiro e o Charles falaram foi o seguinte, né, duas coisas importantes sobre parciais. Primeiro, né, a parcial, ela é tanto pra aproveitar o restinho de força quanto pra você maximizar o esforço. Se eu faço uma repetição, porque, parênteses, ângulos, tá? Todo mundo olha pra ângulo e pensa no supino inclinado. No supino. Ah, o supino inclinado trabalha a parte superior, o reto trabalha tudo e o supino declinado trabalha mais a parte inferior. Não foi isso que eu e você aprendemos? Eu e você, quando nós começamos a treinar lá em 1992, a gente aprendeu isso. Isso. Quando você conversa com eles, eles falam assim, não, calma, cadê o ângulo do que é o arco de movimento? Porque o arco de movimento do peitoral é isso até isso aqui. Então, quando você faz, por exemplo, um crucifixo com um halter, o que você tem biomecanicamente? Quando você está em alongamento total, tudo bem, a gente tem um componente de força, o vetor está apoiando pra baixo. Mas e quando você está aqui? Pra onde está o vetor? Está pra baixo. Então, a força no peitoral... Já começa a entrar em movimento de repouso, né? Então, é uma... Funciona como se fosse uma, entre aspas, repetição parcial. Por quê? Porque o vetor, ele fica numa situação onde você não tem trabalho da célula muscular. E aí, o que eles falaram também? E que define uma das regras do treinamento que o profissional de educação física, você, no caso, e o Júlio, estudam, né? Que é a questão do tipo de insuficiência, passiva ou ativa. Quando você trabalha o exercício de insuficiência ativa e quando você trabalha o exercício de insuficiência passiva. Então, por exemplo, fazer aquele bíceps no banco inclinado. O que é diferente de você fazer o bíceps no banco sentado? Porque é diferente. Você não consegue fazer a mesma carga no banco inclinado, né? Inclinadão aqui, do que você faz sentado. E por quê? Isso tem uma resposta. Porque você trabalha em insuficiência passiva. Você está trabalhando com o músculo no máximo do alongamento dele. E aí, o que acontece? Você perde em força. Só que isso não quer dizer que você perca em tensão. Porque a gente trabalha com o tempo sob tensão. Vamos voltar para o bíceps. Cadeira, não, pode ser uma mesa escote, mas pode ser, tinha um aparelho na companhia atlética da Kansas que a gente fazia bíceps, que eu adorava. E que você ficava, apoiava o cotovelo e ele ficava com o braço em relação ao tronco em 90 graus. Aquilo lá é insuficiência ativa. Por quê? Porque o músculo está trabalhando numa situação onde ele vai perder força porque ele achou o comprimento máximo. Então, em uma situação, a passiva, ele perde força porque ele está completamente alongado e na insuficiência ativa ele perde força porque ele está completamente encurtado. E isso começa a entrar dentro do treino. E aí, o que foi legal que eu provoquei a discussão para eles? Porque eu sento com eles e aí eu sento para escutar. Porque os caras são sensacionais. E eles falaram da periodização ondulatória para o sujeito que vai treinar o fisiculturismo e que essas opções são opções que, por exemplo, mudam o que é a característica do treino de tal forma onde você tem uma informação gerada tanto mais eficiente quanto diferente. O que justifica, por exemplo, você nunca, entre aspas, acostumar o músculo a fazer o mesmo trabalho. E aí Obrigado.